Ohhhh Ah boi olay Não ia dizer que eu não ia fazer a cabeça Ah É né o raça é onde eu te amo É o que eu vou te ver e eu não vou te ver Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero que você tenha feito isso. Não, não é. Por que você tenha feito isso? Se não tiver isso, não vai ficar sozinha com os genes. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver. Eu vou ver se eu gostei. Eu vou ver se eu gostei, eu vou ver se eu gostei. o mesmo... eu sei... então... o que você quer? eu vou... você quer que eu... sabe... eu estou... sempre vamos... o que está ouvindo? ao rádio... está... nós estamos... estou... eu estou... eu vou... não sei... não sei... eu vou... vou... não sei... eu não sou eu... eu não sei. eu... Ali é o que você quer fazer com a m Disney. Você quer se mexer comigo a mestra? Você quer dizer que eu como há um amigo que não sei. Você quer dizer o que é só um amigo. É que eu te ajue o que há. Quero saber. Quem é que você não conhece? Já se vê com a gente que é. Eles não conhecem o que somos. Mas o que está acontecendo é o que está fazendo. O que tem funk? Abya! Você não está aqui! Pôs, você está aqui! Você está ligutando a fazer isso? O que você está liguando aí é que eu estou mais forte? Pô? Opa, o que é que é que é que está liguando? Mãe? Ondeira a gente tem que ligue para a gente. Fumca! Bougalho! Homemães, eu não sei o que é que vocêが pal Milan, é que você acha que você não está aqui? A gente não está assim como são como a gente que conhece a gente, para de todas as mulheres. Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não